Fala viciados, bem-vindos ao Bigode Plays, aqui é o Bigode com mais um vídeo de Clash Royale É isso aí viciados, como vocês podem ver aqui, tenho muitos baús para abrir no vídeo de hoje E uma coisa que me apareceu na loja, viciados Como vocês já podem ter visto aí no título do vídeo, exatamente Apareceu a oferta especial do baú lendário E viciados, olha só, 500 gemas para comprarmos aqui o baú lendário E a oferta vai acabar daqui a uma hora e meia Bem, eu tenho 1415 gemas, posso comprar tranquilamente aqui esse baú lendário Então vai ser a minha terceira carta lendária, galera, que eu vou conseguir adquirir no jogo E na minha conta principal, anda por cima, né? Minha conta secundária, como vocês não sabem, já tem até dois vídeos já aqui no Bigode Plays, né? Com a minha conta secundária, lá também onde eu fiz lá o clã dos bigodudos, né? Se você quiser participar, se ainda tiver vaga, vai lá, tem que ter, acho que só acima de 800 troféus Então não é muita coisa, tá? Para você participar Beleza? Então é isso viciados, eu vou fazer o seguinte Vou fazer a abertura de todos esses baús aqui E no final eu vou comprar a oferta do baú lendário Tamo junto então, vamos lá então Vamos fazer aqui a abertura de baús Baú grátis aqui de praxe, o nosso famoso baúzinho de madeira 64 de ouro 3 bárbaros 6 goblins lanceiros, beleza Próximo, 64 de ouro 1 torre inferno E 8 hordas de servos Beleza, baú de prata Let's go, let's go 61 de ouro 1 servo E 8 choques Olha, olhando um bocado de choque, vamos lá Próximo, baú de prata 49 de ouro 1 valquíria E 8 goblins lanceiros Beleza, viciados Vamos aqui agora, baú mágico da arena 7 578 de ouro 1 lápide Ok 29 goblins lanceiros 36 goblins Nossa, só dá goblins aqui nessa parada, hein 7 gigantes Ok Beleza, ainda falta muito ainda pra jogar pro nível 7, cara Rapaz, vai ser Faltam 92 cartas, né Vamos lá, próxima carta 10 foguetes, cara Eu não uso foguete de jeito nenhum, cara Sei lá Será que um dia eu vou usar foguete? Não sei, enfim Próxima carta Opa Temos aqui a nossa Primeira épica 3 guardas Galera Se eu tirei a épica agora Será que a próxima vai ser uma lendária? Será? Porque... No vídeo quando eu comprei a oferta do bão super mágico A penúltima carta foi uma épica E a última foi uma lendária Será, cara? Vamos lá, hein A última carta do bão mágico 1, 2, 3 e... Meu... Meu Deus 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 Gente, alguém? Meu... Meu Deus Sério, gente Parei Parei Parei, cara Parei, parei Meu Deus Tchau Tchau Meu Deus Gente Que isso? Que que isso? Eu acredito, cara Eu desbloqueei o cemitério Desbloqueei o cemitério Cara, acabamos de tirar o cemitério no baú mágico, cara Gente Cagadas mais Meu Deus Meu Deus do céu, gente Não sei como eu consigo isso Cara, então Olha só, cara O vídeo não se trata só De uma lendária que eu vou ganhar Mas sim Duas lendárias, cara Duas Fortes emoções nesse vídeo, cara Fortes emoções Beleza então, viciados Sem mais enrolação Bau lendário Então A nossa Segunda Carta Lendária É O cemitério Então nós temos aqui o dragão infernal e cemitério Será que vamos conseguir tirar uma princesa? Um tronco Um spark Um mineiro Um mago de gelo Ou O lava hound Que a Apelidei ela de barata voadora Né Bem Vamos lá pra mim agora Qualquer coisa pode vir, parceiro Qualquer um pode vir Se vier mais um Um dragão infernal Já passo ele pro nível 2 Né Hoje a pessoa vem mais um cemitério Pô, pra passar logo de cara pro nível 2 Sem antes ter testado Né Vamos ver então Vamos ver Bau lendário Galera da oferta especial 500 gemas Vamos abrir Exatamente Agora Olha Ganhamos aqui Um drag Outro dragão infernal Viciados Já podemos passar ele pro nível 2 Nível 2 Pô, muito show Muito show E dragão infernal é uma carta que eu tô usando muito Né Então, caramba Eu já vou poder estar passando pro nível 2 Cara Perfeito Perfeito Maravilha Eu não poderia ter vindo coisa melhor Eu não tenho que reclamar, galera Pra mim Qualquer carta lendária que tivesse vindo aqui Inclusive mesmo o tronco Eu não tenho esse negócio de Ah, que eu troco esse aqui E tal Assim, porque Pelo que eu tenho visto o tronco Ter sido uma carta muito usada Né Então, pra mim Tá de bom tamanho Beleza A oferta tá jegotada Que pena Eu poderia até comprar uma outra aqui, né Se pudesse Né 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 Mas não dá, né Enfim Eu vou montar o deck aqui, galera E já volto Bem, viciados Eu dei uma mudada aqui no deck É Eu vou tentar ser um pouco mais ofensivo aqui Com o O corredor Eu vou tentar fazer um combo de corredor Com cemitério Se eu conseguir, né Vai ficar 9 de elixir, né Enfim Eu vou ver aqui Eu vou tentar Jogar Com essa nova alteração aqui, né Se não cair a internet É óbvio, né Enfim Vamos ver no que vai dar Vamos lá Ahn Vamos tacar aqui O nosso gigante aqui de praxe Beleza Ele tacou ali Os servos dele Tá bom Só que aqui vocês não vão Cantar de galo não Não, não, não Não Tacar o dragão aqui Os lanceiros aqui Nossa, ele tacou de novo ali Vou tacar as flechas aqui Beleza Gente, até deu um bom dano aqui na torre da direita dele Beleza Foi bom Foi bom Tá Só que agora eu vou jogar aqui o meu gigante Eu vou jogar aqui Os servos O príncipe dele nível 3 aqui Vamos lá Esperar aqui aumentar um pouco o elixir Os servos estão conseguindo dar um pequeno dano ali Ai meu Deus do céu O que que eu jogo aqui Eu vou jogar o cemitério aqui Não é possível Vai, 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 vai Defende, defende, defende Os lanceiros, os lanceiros, os lanceiros Vai, 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 vai Boa, boa, boa Cara, eu tenho flecha, cara Olha só Tá, a gente tá indo bem Tá indo bem Mosqueteiro aqui Mosqueteiro aqui Já levamos aqui, ó Beleza Vou jogar o gigante Aqui Vamos lá Jogar o corredor aqui, ó Ih, caramba Vou tacar aqui O bebê dragão Já levei as duas torres dele aqui Maravilha Vou jogar o gigante aqui na frente E vou tacar o cemitério aqui Vamos ver no que vai dar Viciados Eu vou levar Já levei, parceiro Pô, no final ali Pelo menos o cemitério Olha lá A gente fizeram um círculo ali, ó Olha só Fizeram praticamente um círculo certinho ali, ó Caraca, que maneiro Beleza, então Viciados Olha só Três coroas Vamos ver Aproveitar também o baú E completar aqui o baú da coroa Vamos Falta só duas coroas, né, ali Duas ou três Acho que são duas Enfim Não prestei atenção direito Beleza Vamos lá Esperar aqui Encher o elixir de praxe Aqui Mosqueteiro aqui Malandramente Mosqueteiro inocente Vai subir na arena Vai te roubar A torre Vou jogar aqui O gigante Beleza Ih, parceiro Agora lascou, hein Agora lascou, hein Eita Pai do avião Acho que dá pra levar A torre vai levar Beleza Não encostou É, então ele tem Torre Inferno, cara Vou jogar meu Baby Dragon aqui Vou fazer uma coisa Doida, cara Eu acho que vou fazer Isso aqui, ó Isso E isso E agora, hein Como é que vai ser, hein Como é que vai ser, hein Pessoal Vai segurar Vai segurar Opa Opa, opa, opa Tá dando dano, hein Levamos a torre, viciados Olha só que maravilha Opa Já jogou aqui a mosqueteira Aqui Vamos detonar Aqui Vamos detonar Vamos detonar Detona Boa Peraí, não, não, não Não destrói, não Isso Maravilha A jogada foi boa, hein Cara A jogada ali, ó Baby Dragon O O corredor E o cemitério Beleza Beleza Um ótimo dano A gente deu ali Viciados Vou tacar o gigante aqui Vou fazer o seguinte Vou tacar os servos aqui Baby Dragon aqui Flecha aqui Você não vai levar, não Vai levar, não Pode até dar um pouquinho de dano Vamos pra cá Vamos tirar atenção aqui Vai, 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 vai Boa, boa, vai, vai, vai Não deu Não deu, não deu, não deu, não deu As flechas Preciso de Flechas Flechar Beleza Matei Opa, opa, opa Não Não Acho que ele vai levar essa minha torre aqui Levou Tá Beleza Já detonaram ali Aqui 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 Beleza Já jogar o corredor aqui Fazer aquele ataque bonito aqui Vambora 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 Agora vai Agora vai Acho que agora vai Vai ou não vai Vai ou não vai E aí Vamos, vamos, vamos Detona, detona Ah Mentira que não detonou Vou jogar aqui Aqui Vou jogar o gigante aqui Oh, isso Isso Distrai Distrai Ih Eu tô aqui Com o baby dragon ali Bora Cemitério aqui, hein Eu vou preparar a flecha aqui, hein Vai Ih, agora vamos levar Vamos levar, viciados Caraca, moleque Pô Cara, cemitério É muito Apelão É muito apelão Mais um baú de prata 27 troféus aqui Ah, é Só faltavam só dois troféus Beleza, viciados Vamos abrir aqui O nosso baú da coroa Pra finalizar esse vídeo Que foi muito top Viciados Cara, esse vídeo foi muito top Cara, isso Tem que ter muito like, viciados Tem que ter muito like Eu não vou nem botar assim Quantidade de like, não Viciados Esse vídeo merece muito like, cara Muito like Porque Tivemos duas cartas Lendares Lindas E Maravilhosas Vais É isso aí, viciados Vamos lá Baú da coroa Será que sai também Uma lendária Esse baú da coroa Rapaz Será Vamos ver então agora 424 de ouro 3 gemas 12 flechas 19 esqueletos 22 canhões E a última carta Ah, coleta de lc Isso aí Viciados Beleza Deixa eu pedir umas cartinhas aqui Pro clã Aqui do Vou pedir de gpx Vou pedir aqui Tem que pôr minha mosqueteira Mosqueteira Beleza Eu vou doar aqui Isso aqui Chegando por enquanto ainda Acho que vou demorar Beleza Ah, se aparecesse de novo aqui Ai, oferta de novo Ai, oferta de novo Mas só aparece uma vez Beleza Então Viciados É isso aí Então Viciados Então Esse aqui Foi o vídeo O vídeo mais lendário Que Eu já tive aqui no canal Se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like Viciados Se você é novo no canal Não esqueça aí de se inscrever Aí no botão Deve ser em algum lugar aqui Acho que é pra cá Sei lá Enfim Se inscreva no Bigode Plays Viciado E marque lá Aquele sino Que fica lá Aquele sininho lindo Bonitinho Aquele sininho Né? Né? Marca lá Aquele sino Pra você receber Todas as atualizações Do Bigode Plays E você não perder Nenhum vídeo No canal Galera É Eu sei que a frequência De vídeo está baixa É porque Realmente Né? Muito trabalho Muitas coisas Tem que fazer Mas enfim Eu não vou deixar De trazer vídeos Eu sempre vou trazer vídeos Né? Uma hora vai melhorar E vou ter que melhorar A frequência Enfim Mas não é isso que importa O que importa É Que vocês Acompanhem Todos os vídeos Aí Tá viciado E que vocês Continuem dando Esse apoio lindo E maravilhoso Que vocês sempre estão Que isso me Deixa muito mais Motivado Em trazer vídeos Aqui pro canal Tá? Obrigado a você Que sempre tem Me motivado A isso Enfim Viciados Um grande abraço Pra todos vocês Viciados Fiquem na paz E Qual será a próxima Lendária Que eu vou tirar Aqui Nessa conta Aqui O que eu vou trazer Pro bigode Play Sei lá Enfim Acompanha aí Galera Todos os vídeos Do bigode Play Grande abraço Pra vocês Fiquem na paz Valeu